E aí meu povo tranquilo, estamos aqui na questão número 3, a gente vai falar sobre inequações simultâneas, na realidade são inequações simultâneas junto com as inequações exponenciais, então a gente vai abordar esses dois assuntos numa tacada só, uma questãozinha muito bacana da SpaceX de 97, cuja lista eu vou disponibilizar, vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Pra você baixar essa lista e acompanhar na nossa playlist, tá pessoal? Então eu vou deixar aqui em cima, tá? Aqui em cima eu vou deixar a playlist da prova de 1997, então você baixa a prova, tenta resolver aí, né? É uma questão, pode parecer uma prova antiga, muita gente, pô, mas é uma prova muito antiga, mas ela serve como base pra você que tá iniciando os estudos ou pra você que tá muito bem, né? É provar que não tem dúvida nenhuma, não tem nenhuma lacuna aí na sua escadinha do conhecimento, né? E pode continuar com outros assuntos. Beleza, pessoal? Antes, curta o vídeo, se inscreva no canal, vem aqui que a gente vai iniciar a questão de número 3, beleza? Vamos lá, então até coloquei umas dicas ali, vou colocar aqui, vou mostrar a questão pra vocês, e é a questão de número 3, como eu falei, né? Da SpaceX, pessoal, ela pergunta, né? Perguntinha da alternativa ali, né? Do item 3, o conjunto solução da inequação, então vou até escrever essa inequação aqui, ó, 2 quintos, que tá aí elevado a x mais 3, não é isso? Isso aí, que é menor ou igual a 25 quartos, que tá elevado a 2x mais 1, que é menor que 2 quintos elevado aí a 8x mais 1, exatamente isso. E diz o seguinte, ó, daria as alternativas, né? Tem módulo de diferença entre os sistemas igual a 3,5, inclui o zero, é vazio? Então, primeiro, a gente vai ter que saber quem é o resultado aqui, quem são os valores de x que tornam essas sentenças, observe que a gente tem aqui, ó, duas sentenças, né? São equações simultâneas, onde a primeira estaria aqui, ó, gosto sempre de separar assim, e a segunda estaria aqui, pessoal. Na aula de função, na playlist de função do primeiro e do segundo grau, eu estou exatamente falando desse tópico aqui, né? Trouxe pra vocês, onde a gente aborda as equações simultâneas. Então, você vai ter que descobrir quem são os valores de x que cabem, ó, se eu colocar aqui nessa primeira inequação, primeira desigualdade, vai ser certo que o x que eu coloco aqui vai tornar essa primeira sentença menor ou igual a essa sentença aqui. E esses mesmos valores de x, quando eu coloco nessa segunda desigualdade aqui, quando eu jogo, vai tornar essa sentença menor que essa sentença aqui, tá? Então, é isso. Mas, pra eu resolver esse tipo de probleminha, a gente tem que fazer, a gente tá trabalhando aqui com exponenciais, a gente tem que fazer uma pequena revisão. Pessoal, olha só, eu fiz questão de trazer isso aqui pra gente não ter dúvidas, tá? Então, ó, quando a base é um número maior que 1 ou menor que 0, tá? Observe que, quando eu aumento o expoente, observe que as bases são iguais aqui, ó, 3 e 3. Quando eu aumento o expoente, o resultado também vai aumentar. Observe que 3 elevado a 2 é 9, 3 elevado a 3, ó, o expoente aumentou, o resultado também aumenta. Agora, quando essa base é um número entre 0 e 1, como, por exemplo, o meio, que é 0,5, quando eu aumento o valor do expoente, observe que o resultado diminui. 1 quarto é maior que 1 oitavo, tá? Então, quando a base tá entre 0 e 1, a gente precisa ter muito cuidado. E esse problema trouxe esse detalhe pra quebrar você que não lembrou ou que não iria lembrar deste tópico, tá? Dessa propriedade. Pessoal, olha só, vamos resolver aqui essa primeira situação. E observe que aqui a base é 2 quintos, aqui a base também é 2 quintos, só que aqui a base é 25 quartos. Aí, quem se ligou na jogadinha vai ver que, poxa, mas 4 é 2 elevado a 2 e 25 é 5 elevado a 2. Excelente ter visualizado isso, por quê? Eu posso transformar esse 25 quartos aqui, ó, nessa expressão aqui, ó, pessoal, 4 elevado a 25. Quando eu inverto a minha base, eu troco o sinal do expoente. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, menos, eu vou até fazer o seguinte, ó, vou fazer o seguinte, vou melhorar isso aqui, ó. Vou pegar o 25 quartos, isso aqui você deve concordar comigo, que é 5 elevado a 2, ou 5 sobre 2 elevado a 2, concorda comigo? E por que isso? Porque 5 elevado a 2 é 25, 2 elevado a 2 é 4. E agora eu vou inverter pra esses 5 meios ficar igual aos outros ali, ó, 2 quintos e 2 quintos. Então, invertendo essa base, eu posso inverter a base tranquilamente. Lembrando que o expoente aqui, ele fica negativo, ou ele troca o sinal, é o oposto dele. Se aqui é 2, vai ficar menos 2, se fosse menos 2, ficaria 2, tá? Então, eu fiz uma jogada aqui muito bacana pra deixar todas as bases iguais. E quando eu tô trabalhando com inequações exponenciais, equações exponenciais, é muito importante eu deixar as bases todas iguais, muito importante isso, tá? Então, olha só, eu vou resolver essa primeira parte aqui, pessoal. Eu tenho que 2 quintos elevado a x mais 3 é menor ou igual a quem? 2 quintos, vou colocar aqui, ó, 2 quintos, e tá elevado a quem, pessoal? Menos 2. Só que tem um expoente aqui também, ó. Então, isso tudo tá elevado ainda, observe, né? A 2x mais 1. Eu tenho aqui expoente, né, potência de potência. Vou multiplicar os expoentes, lembra disso? Tudo é propriedade da potenciação. Então, menos 2 vezes 2x vai dar menos 4x. E menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então, agora, eu tenho aqui todas as bases iguais. Eu vou resolver essa primeira etapa aqui, depois eu resolvo essa segunda etapa, tá, pessoal? Então, ó, resolvendo aqui, observe que como as bases, né, essas bases estão entre 0 e 1, são iguais, Então, quando é que essa expressão vai ser menor ou igual a essa aqui? Quando o expoente desse carinha aqui, ou seja, o x mais 3, for quem, pessoal, maior ou igual a menos 4x menos 2? Não foi isso que a gente viu? Esse carinha aqui, ó, esse carinha vai ser maior que esse quando o seu expoente for menor que esse. Não foi isso que a gente viu aqui? Quanto maior o expoente, menor o número, tá? Só que tem uma igualdade aqui também. Então, a gente precisa saber que é para ser igual. Então, isso aqui precisa ser igual a isso. Então, isso aqui precisa ser maior ou igual a menos 4x menos 2. Super importante a gente saber disso, pessoal. Então, organizando o nosso pensamento, a gente teria o seguinte, ó, eu vou jogar o menos 4 para cá, então ficaria 5x maior ou igual a menos 2, menos 3, que vai ficar menos 5. Então, pessoal, eu tenho aqui o seguinte, ó, que x tem que ser maior ou igual a menos 1, não é isso? Então, para que essa expressão se torne verdadeira, qualquer valor maior ou igual a menos 1 que você jogar aqui vai deixar essa expressão menor ou igual a essa expressão. é isso que a gente tem aqui, beleza? Agora, para eu fazer, então vou até pegar com a cor diferente, ó, essa segunda etapa aqui, porque, pessoal, eu preciso pegar os valores de x e tornem verdadeiras todas essas desigualdades, não só a primeira, tem que fazer parte também da segunda, tá? Os valores de x para tornar toda a expressão verdadeira. Então, vamos lá, pegando essa segunda aqui, eu tenho o seguinte, ó, vou até separar um pouco aqui, ó, 25 quartos... Ou melhor, né, 25 quartos, mas não, eu tenho agora 2 quintos, né, ó, 2 quintos elevado a menos 4x menos 2 e ele, essa expressão, precisa ser menor que 2 quintos elevado a 8x mais 1. Então, observe que as bases estão entre 0 e 1. Então, para essa expressão ser menor que essa, o seu expoente menos 4x menos 2 precisa ser maior que 8x mais 1. Então, observe que quando a base está entre 0 e 1, a gente precisa inverter esse sinal quando a gente está trabalhando, olhando para os expoentes, tá bom? Então, vamos lá, ó, jogando o 8x, o 4x para cá e o 1 para cá. Então, eu ficaria com menos 3 é maior que 12x, não é isso? Então, pessoal, o x, ele precisa ser menor, ó, menor que menos 3 dividido por 12, ou menor que menos 1 quarto, beleza? Então, eu tenho duas situações aí, ó, os valores de x primeiro precisam ser maior ou igual a menos 1 para essa primeira expressão ser verdadeira. E os valores de x precisam ser menor que menos 1 quarto para essa segunda expressão ser verdadeira. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou encontrar a interseção desses resultados, ó. Deixa eu subir um pouco aqui, ó. Como assim interseção? Porque o primeiro diz o seguinte, ó, que os valores de x precisam ser maiores que menos 1, maiores ou iguais, ó, então, maiores ou iguais a menos 1. Então, vou bolinha fechada, ó. Todos esses valores seriam verdadeiros para a primeira situação. E a segunda situação me diz o seguinte, ó, que os valores de x precisam ser menores que menos 1 quarto. Então, bolinha aberta, menor que menos 1 quarto, tá? Então, todos esses valores seriam possíveis na segunda situação ali. Agora, eu preciso encontrar, pessoal, o resultado comum, tá? Qual o valor de x que eu pego? E na primeira situação é verdadeira, e na segunda situação também é verdadeira. Observe que apenas esses valores aqui, ó, esses valores entre menos 1 e menos 1 quarto, todos esses valores aqui é que deixam a minha expressão, tá, verdadeira. Então, o resultado aí seria quem, pessoal? De menos 1, deixa eu colocar aqui, ó, de menos 1, tá? De menos 1 até menos 1 quarto com bolinha aberta em 1 quarto. Então, todos esses valores aqui são verdadeiros, são possíveis, tá? Então, vamos analisar agora o resultado aí, ó. Eu já tenho o meu gabarito, deixa eu subir aqui, eu já tenho o meu gabarito bonito aí, né? E nas alternativas diz o seguinte, ó, tem módulo da diferença entre os extremos igual a 3,5. E aí, será que é verdade isso aí? O que é módulo e o que é diferença? Primeiro, a diferença é a subtração, a subtração entre os extremos, ó. O primeiro extremo tá aqui, ó, menos 1 quarto. Então, eu vou pegar o menos 1 quarto, tá? E vou subtrair de quem, pessoal? Menos 1, é isso que eu vou fazer. A diferença é isso, mas ele tá falando que é o módulo dessa diferença. Então, o resultado aqui vai sair positivo. Menos 1 quarto, mais 1, vai dar quanto? Vamos lá. Então, aqui, ó, vai dar 4, vai ficar 3 quartos, né? Ó, 3 quartos. Valor positivo, beleza, daria 3 quartos. Só que o resultado diz ali que é 3,5. Então, não é. Elimina aí a letra A, tá? Letra B, inclui o zero. Não, o zero tá mais pra cá, ó, pessoal. O zero tá à direita de menos 1 quarto. Então, não vai incluir o zero. Inclui apenas um número inteiro negativo. Ah, acabei colocando 14 ali, mas foi erro de digitação, tá? Inclui apenas um número inteiro negativo. Pessoal, observe que é verdade isso, ó. Porque o menos 1, ele tá incluso, ó. Por isso, a importância é da bolinha fechada. A gente inclui o menos 1. E entre menos 1 e menos 1 quarto, eu tenho apenas um número inteiro. Então, essa alternativa seria certa. Então, vamos só revelar aqui pra ver se tá certo. Né? Seria aí a letra C. Agora, a letra D diz que é vazio. Não é vazio. Existem infinitos números aqui entre menos 1 e menos 1 quarto. Beleza? E a letra E diz que inclui três números inteiros. Não. Apenas um número inteiro, que é o número menos 1. Beleza, pessoal? Então, foi uma questãozinha que eu achei muito bacana. E a gente faz uma mini revisão, acaba fazendo uma mini revisão, quando resolvemos essas questões, tá? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado da aula. Espero, de coração, que vocês saiam daqui sem dúvidas nenhuma. E aproveite aí pra se inscrever no canal, caso você esteja gostando aí das aulas e curtir também o nosso vídeo. Pra que esse projeto aí chegue muito longe pra muita gente. Beleza? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho